Chegamos a mais uma quinta-feira, então é dia da gente jogar Master System aqui no Pod Não Pode. Sobe a vinheta aí, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga do Pod Não Pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Pessoal, bem-vindos a mais um Review Boladão, o quadro aqui do Pod Não Pode, onde toda quinta-feira a gente joga um game diferente do Master System. O nosso objetivo é jogar todo o acervo do Master. E hoje a gente vai falar sobre Assault City. Pois é, vamos lá na página, acho que é 141? Exatamente, 141. Na página 141 do livro Master System, em definitivo, a gente encontra Assault City. E o livro diz que o game foi lançado na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. O Japão ficou de fora, mandaram mal. Vocês mandaram mal, meus amigos nipônicos, porque esse jogo é bom. O game foi lançado em 1990, dá para um jogador. O gênero é Light Phaser. Está errado isso aqui, hein, gente? Vamos colocar gênero Tiro, jogo de tiro. A desenvolvedora foi a Sunri Tzu. E a publisher foi a SEGA, na Austrália, nos Estados Unidos e na Europa. E a Trecotói no nosso Brasilzão Bolado. Pois é. Gente, eu nunca tinha jogado Assault City. Foi a primeira vez que eu joguei, graças ao review Boladão. E isso é muito interessante, porque eu sou obrigado a seguir a ordem alfabética. Então, eu vou jogar games que eu nunca joguei na vida. E isso tem sido tão agradável, tão legal. Você descobrir jogos novos que foram lançados, cara, há 30 anos atrás. Às vezes mais, cara. Como é esse caso. O game é de 1990. Então, isso às vezes me coloca para pensar. Eu não vou conseguir jogar tudo que eu quero na minha vida. Não dá. Isso vai ser totalmente impossível. E uma coisa também que faz eu pensar. Cara, até que ponto será que eu preciso de jogos novos? Óbvio que eu quero jogar jogos novos. Mas até que ponto? Será que se tudo acabar agora, eu continuo jogando videogame feliz? A resposta é, óbvio que sim. Pessoal, Light Phaser. Eu deixei aqui a minha, olha só. A minha pistola Light Phaser que eu ganhei do Papai Noel. Papai Noel, quase que me escapa o nome. Papai Noel, vulgarmente conhecido como Papai. Me deu essa linda pistola Light Phaser em 1989. É interessante porque a gente não fala tanto dos jogos da Light Phaser, né? Tanto é que a South City, cara, ninguém conversa sobre esse jogo. Ninguém vira e fala assim, cara, como eu gosto da South City. Eu jogava ele quando era criança. Ninguém fala isso, cara. E geralmente quando o pessoal lembra dos jogos de pistola do Master, lembram do Safari Hunt que vinha com o console. Lembram de Ramo 3, de repente de Wanted's. Eu não vejo tanta gente falando assim de Wanted's. Lembram muito de Gangster Town, né? E só, cara. Mas existiram outros jogos. É pouco, o acervo é curto dos jogos de pistola do Master System. Mas ele é muito interessante. Pessoal, está escrito na contracapa da caixa do Assault City o seguinte. Os robôs estão atacando. O ferro velho onde nosso herói Joe está de guarda acaba de transformar-se num campo de batalha. Mas Joe está desarmado e a única coisa que pode fazer é abrigar-se e aguardar o fim de tudo. De repente, ele ouve um ruído. Um homem ferido atrás de uma pilha de ferragens entrega-lhe um objeto metálico, antes de ser atingido em cheio por um robô. É quando Joe descobre que tem em suas mãos um desintegrador de robôs. A última esperança para salvar a cidade. Atire neles e transforme-os em montes de sucata, mas seja rápido, pois eles estão programados para não errar. Cara, a temática do Assault City, vocês vão ver na gameplay, ela é uma temática bem madura. Ela foge do estereótipo que ele era reprisado constantemente no Master System de jogos com mascotes fofinhos, coisinhas bonitinhas, jogos voltados exclusivamente para crianças. Então, um jogo com uma temática mais madura, como a Assault City, ele tinha esse poder de atrair adolescentes, até porque não o público adulto. Cara, eu lembro muito de jogar jogos de pistola com o pai de um amigo meu, chamava de tio, tio Adhemar, que era pai, que era não, que é pai do Gustavo, que era meu amigo, meu vizinho de porta, lá no prédio da minha mãe. Então, caras, os jogos de pistola, eles precisam ser um pouco mais, precisam ser um pouco melhor vistos pela nossa comunidade gamer. E o Master System, fazendo um pouco de guerra de console agora, mas de um lado positivo, porque existem jogos bons, a gente precisa falar deles, ele dá um banho, cara, em jogos de pistola no Nintendinho 8-bits. Os jogos deles são muito melhores e, cara, parece que tem mais, hein, salvo engano. Alguém me desmente aí se eu estiver errado, por favor. Tá bom? Vamos então para a gameplay? A gente precisa ver essa gameplay de Assault City, o primeiro jogo de pistola do Review Baladão. Sobe a vinheta aí, o corte, não é vinheta, cara, é corte. Corta a produção. Vamos lá, pessoal. A gente já começa o game com uma historinha, o que era não tão comum assim no Master System, ainda mais se tratando de jogos de pistola, né? E o jogo, ele começa explicando uma história diferente do que a Tectoy conta, tanto na contracapa da caixa do cartucho do Master System, quanto no manual, né? Que fala que os robôs se revoltaram contra a raça humana, e que receberam ordens para aniquilar todos os seres humanos existentes e que um grupo, uma rebelião, se formou, tá? Tá aí o jogo de 90. A gente começa a gameplay com treinamento, tá? A gente está nessa galeria de tiro, vocês estão vendo ali na parte superior uma quantidade limitada de munição, tá? E cada quadradinho desse que vira, vocês estão vendo que ou é um humano ou é um robô, tá? Aqui é para você atirar em todos os robôs. Só que você atirando em todos os robôs, você vai começar o jogo num nível um pouco mais difícil, tá? Então, o game, ele começa justamente te mostrando esse treinamento para saber em qual nível você está. Se você acertar todos os robôs que eu estou acertando, né? Você vai começar o jogo num nível bem mais hardcore, tá? Vocês estão vendo que ele vai aumentando a velocidade? Olha só que interessante. Um jogo novo de pistola, galera. É inacreditável você jogar em 2023 um jogo de pistola inédito. É o que está acontecendo comigo. Que felicidade. Enfim. Ó, mais um robô. Falta um. Pronto. Fechamos o treinamento, tá? Eles vão mostrando para a gente o resultado aqui do nosso treinamento. Quantos humanos a gente acertou, nenhum. Acertamos 19 robôs, tá? Falou que as nossas habilidades de tiro são incríveis. E agora vem mais historinha pela frente, tá? Para a gente poder entender o que vai acontecer no game. As historinhas vão situando o jogo. A gente está com uma arma única aqui. Que é um desintegrador de robôs em mãos, tá? Então... E a gente tem um ferro velho. Que é justamente de onde a gente começa. De onde a gente começa a nossa aventura, tá? Olha só. É o ataque ao ferro velho. Os robôs atacando o ferro velho. Essas... Aquelas cápsulas vermelhas que vocês viram estourando ali, ó. Vocês vão ver de novo. Essas cápsulas vermelhas servem para a gente melhorar o nosso level de tiro. Vocês observam ali no canto superior direito que tem um level zero ali. Conforme a gente vai capturando essas cápsulas vermelhas, a gente vai aumentar o level 1, tá? E o tiro vai melhorando conforme você vai aumentando esses levels, tá? Enfim. Ali no canto superior do jogo, você está vendo a nossa pontuação, tá? Canto esquerdo superior máximo. Logo embaixo você vê a nossa linha de life, tá? Quando a gente passa para o canto direito superior, a gente tem o hits ali. Que é o aquecimento da nossa arma, tá? Se a nossa arma aquecer, ela perde a evolução dela. E ela aquece se você ficar disparando gatilho com muita velocidade, né? Então você tem que saber exatamente onde você vai atirar e você tem que esperar o momento certo para você poder fazer a troca, tá? Então não é uma coisa tão simples assim. Sobre o tiro melhorando, a gente começou no nível zero com tiro simples. Quando vai para o nível 1, a gente tem dois tiros por rajada, tá? Nível 2, a gente tem um weapon fire automático. O nível 3, a gente tem um disparo de pequeno alcance, bom. E o nível 4, um disparo de grande alcance, tá? Então, bem interessante isso. Olha só, boss, depois de cada fase tem um boss. Esse chefe, esses canhões giratórios que vocês estão vendo aí em cada um desses dois robôs, que lembram muito aquele robô do Robocop, né? Edge 209, não é esse o nome? Me lembra um pouco, cara. Não muito, mas me lembra um pouco, sim, aquele robô. Pessoal, o jogo tem um nível de dificuldade crescente, normal, né? Para um jogo de pistola. Eu não consigo nem jogar esse jogo sentado, cara. Eu fico em pé para jogar ele. É um jogo com gráfico muito bonito. A trilha sonora, de certa forma, é empolgante. E é um game que vale muito a pena você que tem a pistola de phaser correr atrás para você poder experimentar todos os jogos da pistola de phaser. Não é mesmo? É isso. Aí a gente vai esperando aqui. Tem que ter a paciência. Tem que ter a paciência para a gente poder fechar, né, cara? Esse... A gente vai para a zona 2 agora, que é o quartel general da resistência, tá? Quando a gente terminar essa fase agora. Falta pouco. A gente já destruiu um. E tem que ficar esperando mesmo, porque ela vai parar. Quando ela parar, a gente atira. Os chefes, eles têm esses momentos, tá? Tem um momento exato para você começar a atirar. Não adianta nada você ficar dando tiro. É... É um atrás do outro, tentando acertar a tela de alguma forma. Não adianta. Tem que esperar o momento certo. Beleza, consegui. Nossa pontuação vai aumentando. E agora a gente vai, a gente vai finalmente para a base da resistência. Nossa senhora vai conhecer a resistência, né? Quando a gente entra no quartel general da resistência, a gente encontra ele dominado. Está totalmente dominado pelos robôs, tá? E a gente vai tentar descobrir quem foi o amigo desconhecido, né? E também saber mais alguma coisa sobre esse desintegrador aí, que é essa pistola. Tá? É o desintegrador de robôs, né? Vamos lá, que é só. Esse... Esse... Essa capa... Aquela cápsula amarela ali... É... Ela drena a minha... Ela drena a minha energia. O que eu entendi, ela destrói o que tiver na tela. Né? Mas ela drena também a minha energia. Livro de dificuldade aqui aumentou bastante, tá? É... É interessante isso no jogo, porque ele tem uma curva de dificuldade, sim. E observem que legal, que o cenário todo, ele... Ele acaba interagindo com os disparos que você faz, né? Vamos lá. Olha a vidraça ali. Não sei se aquilo era vidraça ou se era uma placa de aço. Mas eu acabei estourando ela. Que interessante isso. Quando o Master System começou, a pistola de phaser, ela era um item que chamava muita atenção, né? É... Mas eu não... De forma boba, né? Foi um pouco imaturo da minha parte. Eu acabei não valorizando tanto, assim, os jogos de pistola quando eu era garoto. Eu valorizo eles muito mais hoje do que na época. E olha que eu tive. Eu tive dois jogos de pistola, né? O Wanted e o Shooting Gallery. E tive ainda o Safari Hunts que vinha na memória do Master System, né? Mas, é... Eu simplesmente não alugava jogos de pistola, né? Não era uma coisa que era comum pra mim. Eu não fazia isso, olha só. Morri. Olha a artezinha. Que jogo arrumado, galera. Que jogo arrumado que é o Assault City, cara. E você tem o Continue. Continue infinito. Quando você clica na tela, olha só. O rapaz levanta. O herói do jogo. E a gente vai pra porrada, cara. Tá, e o Tiroteio começou tudo de novo. Eu não vou mais acertar aqueles itens amarelos ali, porque eles drenam a minha vida. Tá? Apenas as cápsulas vermelhas pra gente poder mudar de level. Aqui a gente já tá com tiro duplo já, que a gente tá no level 1. Olha a trilha sonora, pessoal. Que legal. Que legal que é a trilha sonora, né? É, eu acho boa demais. E a gente vai tentando... Seguir em frente aqui, cara. O game não é tão difícil assim, não. Pelo menos nas primeiras fases, tá? Mas ele tem sua curva de dificuldade, sim. Boa. É, realmente, quando você... Quando você avança no level... É... Fica bem... Fica bem melhor que a sua progressão no jogo, tá? Muito bonito o cenário, cara. As cores bem vibrantes, né? Os tons de azul bem... Bem fortes. Quando vem uma outra cor, você vê um contraste que é interessante. Tá de parabéns o pessoal que trabalhou no game. Assalto series, jogaço. E não pode marcar bobeira, porque, cara... É... É questão... De... 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 De milésimos. Se... Você... Você bobeou, o inimigo te atira, tá? Esse... Esse jogo... Ele foi desenvolvido pela Sangritzo. Tá? Só para o Master System. Pelo que eu entendi, ele não saiu para... Para outros... Para outros videogames. Pelo que eu entendi, é um exclusivo. Tá? O design de fase é de... Tei Keito. Puxan. E Teasano. Vai ser Asano. Tá? A música é de... Izuhu. Vamos lá. Está chegando a hora do boss. Chegou. Aí, esse chefe aqui... Olha só. Ele abre a boca, você tem que atirar. Você vai... Você vai reagindo a movimentos dele. Quando ele está assim, com a boca fechada. Não adianta você fazer nada. E ele vai evoluir. Olha só. Evoluiu. Agora é outro movimento que ele vai fazer para a gente atirar nele. Olha só. Abriu o olho e a gente atira nele. É... É bem sinistro esse... Esse chefe, né? É um jogo que ele... Ele tem uma capacidadezinha de imersão sim, cara. Quando você tem uns inimigos assim. Como esse boss. Que ele dá certo medo, né? E ele vai progredindo nos movimentos dele. É um jogo que ele é assustador. A temática toda dele é muito madura. Vocês repararam toda a situação? Futuro distópico. Robôs... Robôs querendo... Eliminar a raça humana, né? Então... Acho tudo isso muito interessante, cara. Olha só. Ele vai... Agora ele abre os olhos e a boca. Se a gente marcar bobeira, se não atirar no momento certo, ele atira na gente. Olha que interessante. A gente já tá no level 2. Muito bom. Ele vai rodar a qualquer momento. Toda vez que ele faz o movimento, eu largo o dedo na pistola da Lightfaser. Vamos ver. Pronto. Foi. Rodou o boss da segunda fase. Legal. E aí o jogo vai mostrar mais a história pra gente, né? A gente vai saber um pouco mais. A gente vai aprendendo sobre... Sobre o destruidor de robôs aí. Essa pistola. Que é bem interessante. Né? E o jogo vai evoluindo com dificuldade também. Vou deixar vocês verem um pouco. Na próxima fase. Só pra vocês verem também. Escutarem um pouquinho da música. E verem sem eu atirar. Como é que os inimigos se movimentam. Mas é um jogo assim que eu gostei demais de ter jogado. Tá? É... A gente tá se infiltrando no laboratório agora. Do inimigo. Olha só. E ele já tá infestado de robôs também. Olha esse paredão verde. Ele é sonora muito bacana. Tá? Inimigos novos mudando de fase pra fase. Tá? O design dos inimigos é bem interessante. Dos robôs também. Então é um jogo que vale muito a pena. Galera. Mais uma vez. O review boladão me proporcionou. É... Conhecer um game do Master System. Que me impressiona, cara. E ainda mais um jogo de pistola. Tô muito feliz de ter jogado Assault City. Espero que vocês tenham gostado também. Corta pra mim aqui, produção. Então, moçada. O que vocês acharam do Assault City? Cara, como eu gostei desse jogo. Como eu gostei desse jogo, eu vou querer ir até o final. Eu quero ir até o final dele. Tá? Deixem comentários aí. Eu quero saber as opiniões de vocês. Tá? Se você gostou do seu vídeo, esse vídeo é seu também. Não esquece de deixar o like, por favor. O like é importante pra caramba. E se você quiser ajudar o PODE ou não PODE, considere se tornar um patrocinador ou um membro do canal. A partir de R$7,99 por mês, você ajuda a gente a melhorar a nossa parte técnica. Tem um botãozinho embaixo que seja membro. Aperta ele. Aperta ele. E só busquei isso aí, produção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.